5 Nights at Freddy's, simplesmente uma das franquias mais famosas da internet toda, tendo diversos jogos, livros, músicas, fangames, filmes, meu deus, esse jogo tem coisa pra caralho, e tudo isso baseado apenas nesse universo incrível que é o FNAF, que por curiosidade, já já faz 10 anos de existência, no dia 8 de agosto de 2024, então como forma de comemoração, eu e o Digo vamos explorar a imensidão desse universo, e sim, eu consegui tirar o Digo da aposentadoria, ah, mas eu não sei o que é um iceberg, relaxa meu amigo, relaxa, eu vou explicar rapidamente antes de começar, mas se você é daquelas pessoas que já tá careca de saber, pula para essa minutagem que aparece aqui na tela, mas enfim, vamos lá. Iceberg é nada mais nada menos que uma imagem enorme dividida por camadas, sendo a camada mais alta, a mais leve, e sendo a mais profunda, a mais pesada. É claro que existem outros icebergs que não seguem exatamente esse estilo, mas no nosso caso aqui, vai ser exatamente assim, dito isso, pega algo para comer, senta e se prepara, pois hoje nós vamos falar e explorar sobre as profundezas desse oceano, hoje nós vamos explorar o grandioso iceberg de FNAF. Primeira camada, superfície, 10 anos de FNAF. No dia 8 de agosto de 2014, foi lançado pela primeira vez o jogo que iria mudar tudo, Five Nights at Freddy's. Lançado primeiramente na Steam, o jogo logo chamou a atenção por ser inovador para a época, pois é a ideia de você ser um guarda de segurança que tem que passar 5 noites preso numa sala, bem apertada, em um restaurante, mais específico uma pizzaria, onde animatronics querem te matar, é bastante interessante, vamos ser sinceros. Ainda mais da forma que é conduzida nesse primeiro jogo, que apesar de simples, em comparação com o que veio depois, foi muito bem feito. Até para os dias de hoje, imagina naquela época, imagina você ser uma pessoa que viu FNAF ser lançado, e jogou sem saber de nada, sem saber ao menos o que esperar. Irmão, imagina essa mesma pessoa vendo o Bonnie sair do palco do nada. Enfim, com o sucesso do primeiro jogo, Scott Carlton, vulgo o criador, rapidamente lançou uma sequência, o FNAF 2, que conseguiu ser ainda melhor que a primeira. Logo depois lançou o 3, que a gente não fala muito sobre ele, porque sinceramente, foda. FNAF 4, CC Location, e enfim, são muitos jogos. E esse ano, daqui a pouquinho, no dia 8 de agosto de 2024, será comemorado 10 anos de existência desse universo tão incrível. Então, eu apenas posso desejar os meus mais sinceros parabéns, e agradecer imensamente a essa franquia, só pelo simples fato dela existir. São 10 anos de história, pessoal. 10 anos de história. Telas Raras Em todos os jogos da franquia, Scott sempre fez questão de deixar diversos easter eggs, mistérios e muita, mas muita coisa escondida. Entre elas, algo que sempre seguiu o jogo, são as telas raras. Mas, aleatoriamente no seu jogo, pode acontecer de você estar jogando normal, e pum, toma uma tela rara na tua cara. Como por exemplo, no FNAF 1, onde você pode encontrar escrito na placa da Pirate Cove, It's Me, a clássica frase do Golden Fred. Ou até mesmo, um pôster do Golden Fred, que tá ali naquela salinha. Mas, para além do primeiro jogo, o segundo também tem, e tem coisa pra caralho. Como por exemplo, foto dos animatronics sem olho, que na minha humilde opinião, são bizarros pra caralho. O foco sem pé na Pirate and Service, na mesma sala, o Shadow Fred, que inclusive, tá na mesma posição que o Golden fica. Além de muitos outros, mas o que eu quero dar um foco a mais, é o Shadow Bonnie. Mas isso, já já a gente cometa. Cena do Forte Isso se refere ao filme de FNAF, que tava todo mundo esperando por um filme muito assustador. Bizarro, com gore, coisas terríveis, assassinatos, investigação policial, e muito, mas muito terror como o FNAF realmente é. A cara vai tomar no cu. Código CDs CD+, é um código secreto que simplesmente te faz passar de noite, quase que instantaneamente. E pra fazer, é devera simples, na verdade. Você precisa, com o seu mouse, clicar no nariz do Fred, que fica em um cartaz que todo fã já tá careca de saber que existe. Cê espera aí. Ao você clicar e fazer aquele pequeno barulhinho, você rapidamente vai no seu teclado e clica nas teclas CD e mais. Mas, assim, você passa de noite. Simples assim. Eu tentei fazer esse código no meu PC, mas eu infelizmente não tenho tecla numérica, então eu não consegui fazer esse código. Porém, além desse código, no FNAF 1, é possível você pular diretamente para a noite 6, e se você quiser, até para a custom night. Para isso, você apenas precisa apertar CD e 1 para ir diretamente para a noite 6. Logo em seguida, aperte CD e 2 para ir para a custom night. E pronto, meu amigo. Seja feliz e vá jogar. Segunda camada, águas rasas. Fox no corredor no FNAF 4. No FNAF 4, é normal que tenham muitas coisas raras a serem vistas, mas essa aqui, meus amigos, é quase impossível. No FNAF 4, normalmente é possível ver alguns animatronics no corredor, como por exemplo, o Nightmare Chica, o Nightmare Bonnie. Porém, mesmo sendo quase impossível, há uma chance do Nightmare Fox sair do armário. Ui! E esconder lá no final do corredor, o que quando você aponta a lanterna na cara dele, voa lá. Criança dentro do Funtime Freddy. Porra, aquele... Esse inglês... Merda. Criança dentro do Funtime Freddy. Em System Location, há algumas telas que podem aparecer durante o jogo que simulam alguns blueprints dos Funtimes. Entre elas, nós temos o blueprint da Circus Baby, que se você prestar atenção, tu consegue ver uma criança ali dentro. Mas, tá, para um bom conhecedor de FNAF, isso na verdade parece meio óbvio, já que o Circus Baby, na verdade, é a Elisabeth Afton. E tudo isso a gente descobre lá naquele minigame. Mas, enfim, o foco não é esse. Já que, além da própria Baby, por algum motivo o Funtime Freddy também possui uma criança dentro da sua carcaça. Pesquisando sobre quem poderia ser essa criança dentro dele, a gente infelizmente não encontra nada. Apenas uma teoria que diz que o Funtime Freddy matou uma criança em um aniversário, sinceramente... Foda-se. É muita coisa sem pena em cabeça, como de costume, né? Shadow Bonnie. Olha, se esse não for o animatronic mais misterioso da franquinha, ele com certeza é um deles. Como eu disse anteriormente, o Shadow Bonnie é uma das telas mais raras de FNAF 2 e, para ser mais específico, foi nesse jogo a primeira aparição dele. Onde sua única função era travar tudo, crachar o jogo e simples assim. Mas foi depois de FNAF 3 que ele ganhou mais destaque, aparecendo em minigames onde você controla o próprio Shadow... Eu lembro do Shadow. Aparecendo em minigames onde você controla ele próprio, além de aparecer no FNAF World, FNAF AR e na Ultimate Custom Night. Porém, para você invocar ele não é tão fácil assim. Podendo ser invocado apenas na noite 50-20, ou seja, com todos os animatronics te atacando ao mesmo tempo com a dificuldade mais alta. E ainda assim, é um papo muito de sorte, já que você precisa que a Shadow Didi invoque ele pra você, mas tem a chance dela invocar outros animatronics no lugar, ou seja, é uma putaria sem fim. Ah, e uma curiosidade. O nome dele, na verdade, não é Shadow Bonnie. E sim isso daí que tá na tela. Aí você se questiona, caramba, pra que que alguém bateu no teclado e surgiu isso? Bom, foi exatamente assim, na verdade. O Scott simplesmente só bateu a mão no teclado e surgiu isso. Então o nome Shadow Bonnie é mais carinhoso mesmo. Ou, pra facilitar, né, porque... Meu Deus. CDs e quarto secreto FNAF Security Breach Em Security Breach, você controla Gregory, e seu objetivo é sobreviver em meio ao Mega Pizza Plex. Enquanto alguns animatronics perseguem, porém, em meio ao caos desse jogo, algumas coisas passam despercebidas. No jogo, ao pegar os olhos da Roxane, você consegue ver através do Glenrock Fred, vários itens pelas paredes, e entre eles alguns CDs escondidos. Que, inclusive, só podem ser tocados em uma sala secreta do jogo. Onde, pra acessar essa área, você precisa ir àquela área onde a Chica é vista comendo lixo, encontrar uma parede marcada, usar fast cam nela, que assim será revelada uma porta. E ao entrar, nós encontramos o exato quarto onde Michael Weftel assistia a TV no Phinephicist Location. E é nesse quarto que nós encontramos um dispositivo pra tocar CDs. Onde, ao reproduzir, vemos sessões gravadas da terapia da Vanessa e de uma outra pessoa ainda desconhecida. Ok, bom. Bem, agora eu entendo que há um novo problema. Isso surgiu recentemente, bem de repente. Você pode me contar sobre isso? Que problema? Eu estou fazendo meu trabalho. Eu venho, seto na mesa e faço meu trabalho. Fredbear Fredbear é um dos animatronics da primeira pizzaria de Phineph. A Fredbear é mini diner. Porém, infelizmente, nós nunca vimos atuando realmente que nem os outros animatronics, exceto em minigames. Mas, é possível ter um vislumbre de como seria. Na Ultimate Custom Night, é possível invocá-lo. E pra fazer isso é bastante simples. Primeiro, você coloca apenas o Golden Freddy na sua noite com dificuldade em 1. Feito isso, você inicia. Pega 10 moedas e compra a Death Coin lá na lojinha. Onde, pra saber se funcionou ou não, é só ver na sua mesa se apareceu o chapéu do Fredbear. Se sim, você começa a subir e descer a câmera repetidamente até que o Golden Freddy apareça na sua sala. Se ele aparecer, use a Death Coin e você terá uma surpresa. Yellow Bear Pegando gancho com o Fredbear, lá nos primórdios da história de Phineph no Phineph 1, tinha um arquivo no jogo nomeado de Yellow Bear. Checando melhor, descobrimos que era o próprio Golden Freddy, que na época não tinha esse nome. Esse nome foi dado graças à comunidade que apelidou esse tal urso amarelo de Golden Freddy. Onde aqui a gente vê como o Scott é malandro, né? Ele soube muito bem como construir a comunidade aproveitando as ideias criadas. Phone Guy no Phineph 4 Bem, isso daqui é bastante interessante. No Phineph 4, há um áudio do Phineguy lá da noite 1 do Phineph 1 em meio a som de track do jogo. Então pra você conseguir ouvir isso, é muito difícil. Então muitas pessoas começaram a teorizar do porquê esse áudio está ali e qual seria a explicação, já que Phineph 4 se passa antes do 1. E é aqui que entra a teoria. No universo de Phineph existe uma explicação para o comportamento das almas atormentadas das crianças. E uma delas é, se você conviver muito com algum fantasma, ele pode acabar invadindo completamente sua vida, chegando ao ponto de invadir até mesmo os seus sonhos. E é aqui que entra o ponto principal dessa teoria. O Phineph 4 é um sonho de Michael Afton, que pra você que não sabe, é o guarda que jogamos no Phineph 1. Então é dito que durante a primeira semana de trabalho dele na pizzaria, as almas das crianças tinham como objetivo contar o que de fato aconteceu com a criança chorona. E com isso, as almas decidiram contar em forma de sonho. E calma que tem mais, já que essa teoria se reflete no próprio Phineph 4 e você só não percebeu. Vem cá, já percebeu como a mecânica de Phineph 4 e Phineph 1 são muito parecidas? Chica vem da esquerda, Bonnie da direita, Fox sai lentamente de onde ele está e Fred anda apenas pela escuridão. Toda a vivência de Michael Afton na pizzaria reflete diretamente seus sonhos. Jornal no Phineph 3 No Phineph 3 tem alguns jornais que auxiliam na nárdiva do jogo, mas entre eles, sendo mais específico, no jornal logo após você passar do modo Nightmare, mostra como a Fazbear Fright pegou fogo. E vendo assim por cima, é tudo normal. Mas é claro que o Scott tinha que dar uma de cel, então quando você taca a imagem no Photoshop e aumenta muito o brilho, você consegue ver que bem no fundo dessa imagem tá lá o Spring Trap, mostrando que mesmo tacando fogo nesse desgraçado ele não morre, ele sempre volta. Terceira camada. Águas médias. Mike Kill All. No dia 21 de outubro de 2014, foi lançado no canal oficial do Scott Cawthon o trailer de FNAF 2. Nesse trailer, além dos animatronics novos e jogabilidade nova que nos é mostrado, logo no começo podemos ouvir algumas crianças cantando em um coro. Elas cantam as seguintes coisas. A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo, minha bela dama. Pesquisando mais um pouco, eu descobri que essa música é de um grupo infantil australiano chamado The Wiggles. Mas tá, onde isso entra em Mike Kill All? Simples meu amigo, não entra. Tô brincando. Sabendo disso que eu falei, ao voltarmos no trailer de FNAF 2, pegarmos essa música e invertemos, teremos o seguinte resultado. Sim, a música que já era bizarra ficou ainda pior. E isso já foi o suficiente para a galera ficar maluca nas ideias. Teorias e mais teorias surgiram atrelando Michael Wefton como um ajudante de seu pai em seus crimes. Não a toa, a teoria do Pink Guy, por conta da coloração diferente do Purple Guy em alguns minigames, surgiu. Mas assim, como é que eu explico? Não é nada disso que vocês estão pensando. Eu até cheguei a pesquisar bem mais fundo para achar teoria sobre esse trailer do porquê caralhos, invertendo, fica esse negócio esquisito. Mas infelizmente, nada de relevante. Possivelmente só foi mais uma das vingarices que o Scott Carlton fez aí, soltou e deixou que a gente segurasse. Mas é claro, se eu estiver errado, deixe aí nos comentários, por favor, ajuda a nós aí. Origem do Jumpscare do FNAF 1 Acho que todo mundo dessa internet, até mesmo aquela que não joga FNAF, já escutou esse grito infeliz. Mas afinal, você já se perguntou de onde diabos vem esse grito? Esse grito bem característico que todos nós já conhecemos, vem de um filme bem antigo chamado Inseminoide. Em uma determinada cena desse filme, uma mulher está dando à luz a um bebê alienígena. Sim, é certo. Porém, esse parto está dando super errado e está dando uma dor imensa para essa mulher. Então, como reação a essa dor, essa personagem solta esse grito aqui. Eu não vou mentir que vendo essa cena agora, eu não consigo levar a sério tudo por culpa desse maldito grito. Claro que não está igual, o Scott deu uma mexida no pitch do áudio ali para ficar melhor dentro do jogo. Mas mesmo assim, eu achei muito legal descobrir de onde vem esse grito. Os finais da UCN Na Ultimate Custom Night, temos alguns finais dentro do jogo, que não são tão relevantes para a história, mas que são bem engraçadinhos até. O primeiro final que eu quero falar aqui, é o final onde Fred e Foxy estão se preparando para uma porradaria franca. Sim, eu tô falando sério. Um outro final que com certeza é o mais bizarro de todos, mostra uma versão da Chica que, se eu ver um comentário sobre a Chica, a gente vai ter um problema. Uma versão da Chica que também está em anime, mas sendo bem mais específico, ela é uma Yandere. E para você que não sabe o que é uma Yandere, Sotsu, em resumo, é uma pessoa com um amor extremamente doentio, mas beleza. Olhando esses dois finais, você me pergunta, tá, o que caralhos Scott estava pensando fazendo isso aqui? E eu te respondo, meu amigo, eu não sei. E o último final que você pode encontrar na Ultimate Custom Night, é simples, mas bem mais sério que os outros. Ao finalizar o jogo, há uma chance de você ter o final onde aparece o Golden Freddy, que está se contorcendo bastante. Tchau. 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 Coma no FNAF 4 No FNAF 4 surgiu uma teoria que falava que tudo que nós jogamos não passava de um sonho barra coma do menino chorão. O que complementava muito essa teoria era o seguinte. Primeiro, os animatronics pareciam mais uma idealização de um medo de uma criança do que qualquer outra coisa já vista na franquia inteira. Cara, o Fredbear tem nente até na barriga. Não à toa, seria por esse motivo que os animatronics do FNAF 4 se chamam Nightmares. Segundo, em raras ocasiões do jogo é possível ver algumas flores comprimidos e até aquele negócio de soro no quarto do menino chorão. Dando a entender que essa era a situação real do garoto. Mais na frente foi desmentida essa teoria, mas que ela chega até ser interessante, ela chega. Mas na minha humilde opinião, que bom que esse não é o final verdadeiro. Seria um desfecho terrível pra essa franquia. Paper Pools Paper Pools são esses pequenos brinquedos feitos de papel. Porém, o motivo deles estarem aqui é simples. Eles simplesmente têm vida própria. No FNAF 2, é bem possível encontrar eles espalhados por aí, tanto na sua sala, tanto em alguns outros lugares da pizzaria. E isso não acontece apenas no FNAF 2. Também acontece no 3, no FNAF World, que eles são até boss. É sério, eles são boss desse jogo. Algumas teorias dizem que eles se mexem por conta de uma substância que dá vida a eles. Mas, sendo bem sincero, essa parte da história, eu definitivamente não acompanhei tanto. Toda essa parada de remanescente palhaça. Então, assim, por eu não saber tanto, eu também não quero falar nenhuma bobagem aqui. Ou seja, pego uma tesoura e fique armado contra esses bichinhos feitos de papel. Vai que eles te atacam, né? Mordida de 83 e 87 Por algum motivo, no universo de FNAF, existem duas mordidas que aconteceram em anos diferentes e por animatronics diferentes. A primeira delas foi a mordida de 83, com certeza a mais famosa de todas. Essa mordida acontece quando alguns valentões e o próprio irmão da vítima, o Michael Lafton, coloca o garoto chorão na boca do Fredbear. Já que o garoto morria de medo dos animatronics. Só que essa brincadeirinha foi longe demais. Pois simplesmente o Fredbear mata o garoto com uma bocada só. Já a mordida de 87 ainda é um mistério. Cronologicamente falando, a mordida de 87 veio depois da de 83, acho que isso é meio óbvio. Porém, a mordida de 87 foi citada primeiro na história, lá no FNAF 1. Muitos dizem que quem causou essa mordida foi o Fred. Por conta de algumas marcas de mão que encontraram no seu rosto, dando aquela pesquisada nos modelos. Dando a entender que possivelmente foi ele quem deu a mordida e a vítima estava tentando se soltar. Algumas outras teorias acusam o Foxy. Na verdade, sendo mais específico, já acusaram todos os Foxys existentes. Até o Nightmare. Sim, eu sei que isso não faz sentido. Mas a teoria mais aceitável até hoje é que foi a Mingle que deu a mordida lá na época do FNAF 2. A teoria diz que a vítima da mordida foi o Jeremy, o guarda noturno que controlamos durante todo o jogo. Ao passar de todas as noites, Jeremy foi recrutado a vigiar os animatronics em um dia de aniversário na pizzaria. E foi nesse aniversário que o pior teria acontecido. Beed Babies te observando No Sister Location temos alguns animatronics chamados Beed Babies. Mas o que faz ele estar aqui é o seguinte fato. Em muitos momentos do Sister Location, esses peixinhas estão escondidos apenas te observando. Como exemplo, no elevador, na casa do Michael Afton, no local da Circus Baby e nesse vídeo inteiro. E se você ainda não percebeu, você tem um probleminha. Eles estão sempre te observando. Fernando, nunca se esqueça disso. Sempre. Bizarro. 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 Quarta camada. Profundezas. Shor. Shor. Shor é o nome da Shadow DD na Ultimate Custom Night. E como se a DD já não fosse insuportável, a Shor consegue ser ainda pior. Pra você conseguir invocar ela é simples, você apenas precisa jogar no modo 50-20 e com isso a Shadow de D.Va invocar mais 6 animatronics novos, que não estavam na área de seleção, ou seja, na verdade são 56-20. Ou seja, boa sorte na hora de jogar. Tu vai precisar. Golden Freddy tem duas almas. Esse fato do Golden Freddy ter duas almas é aceito quase de forma unânime pela comunidade. Nessa teoria, é dito que o Golden Freddy não tem apenas uma alma de uma criança, como normalmente é, e sim duas. Na primeira seria de um garoto chorão, o próprio filho de William Afton, já que ele morreu devido a mordida de Fredbear. Então nessa teoria, fala-se que o garoto chorão teria se apossado do animatronic ali mesmo. Já a outra criança é a Cassidy, vulgo aquele que você não deveria ter matado. Cassidy, ao contrário do garoto chorão, é uma alma vingativa. Não à toa, teorias dizem que o jogo Ultimate Custom Night seria uma espécie de purgatório para William Afton, e quem estaria por trás de tudo isso seria a própria Cassidy. Não à toa, não é incomum você conseguir ver referência a ela em todo o jogo. Ela é citada em falas de outros animatronics, Além de aparecer efetivamente no jogo, mesmo que de forma bem rápida. E é com base nessa teoria que se explica o tamanho do poder de Golden Freddy, já que são duas almas que controlam o seu animatronic. Old Man Consequences Old Man Consequences apareceu inicialmente em FNAF World, e ele pode até ter uma relevância lá. Porém, não é nesse jogo que vamos focar, e sim na Ultimate Custom Night. Sim, ele tá lá e tem uma relevância significativa. E como vocês puderam ver ao longo de todo esse iceberg, o jogo possui muitas coisas escondidas nele. E bom, o Old Man Consequences também. Mas para acharmos esse segredo, precisamos fazer o seguinte. Ir na Custom Night, colocar apenas a dificuldade do Old Man em um, parecido com o que foi feito com Golden Freddy, lembra? Começar o jogo e esperar até o Old Man aparecer. Quando surgir, ajude-o a pescar e assim, a tela rapidamente vai cortar para um pequeno Freddy, caindo infinitamente em meio escuridão. Ao sair dessa, nós somos redirecionados ao minigame, que é idêntico ao do FNAF World, com apenas uma única diferença. Um áudio terrivelmente distorcido de fundo. Se pegarmos esse áudio e de alguma forma tratarmos, é isso que teremos como resultado. Sim, um áudio possivelmente do próprio William Afton gritando por Henry Mike. E antes de teorizarmos sobre, ainda tem mais uma coisa para fazermos nesse minigame. Se você pressionar repetidamente A e D no seu teclado, Nesse lado do lago, o Freddy começa a mergulhar até que o jogo crache. Mas voltando ao áudio, após descobrirem isso, a comunidade de FNAF foi à loucura. A teoria mais consistente até agora é que esse áudio vem da morte do Scrap Trap, vulgo Spring Trap lá do FNAF 6. A história é contada em It's Been So Long. Sim, essa música conta uma história e ela é bem triste, por sinal. Essa música conta a história de uma mãe e seu filho, que eu vou apelidar carinhosamente de Cassidy. Um dia, os dois estavam na pizzaria e por algum motivo a mãe ficou distraída, não pôde dar atenção ao garoto. Com isso, Cassidy começou a andar pela pizzaria, curtindo ao máximo os shows, as brincadeiras com os animatronics, juntamente com outras crianças que também estavam aproveitando o dia. Sua mãe, após perceber que o garoto sumiu, começou a procurar por ele por todo o restaurante. Mas por algum motivo, tudo parecia impedir que a mãe o encontrasse. Um dia seguiu, Cassidy começou a ser atraído por um Freddy, que andava com um bolo de um lado a outro. Não só ele, mas várias crianças começaram a ser atraídas também por esse mesmo animatronic. Até que depois de um tempo, o tal Freddy leva as crianças para uma sala isolada, tranca a porta, e o resto a gente sabe muito bem o que acontece. A música continua, e nos é mostrado que as vítimas do Purple Guy se tornaram os animatronics que nós conhecemos. Freddy, Bonnie, Chica e Foxy. Estando apenas Cassidy, que ainda não se tornou nenhum. Os animatronics então, começam a carregar o corpo do garoto, até uma sala que no meio, tinha um grande presente. O traje do Golden Freddy. Ao longo dessa história, a mãe canta com uma dor insuportável, revelando o desespero e a agonia de perder seu próprio filho. FINEF VHS FINEF VHS é um gênero de vídeos que busca contar as histórias de FINEF que nós já conhecemos, porém de forma mais real e grotesca possível. Sempre buscando o estilo bem característico. As gravações em estilo VHS, que por algum motivo dá esse ar de terror que FINEF geralmente não tem, pois aqui não é preciso de jumpscare para assustar. Mesmo que tenha uma vez ou outra, aqui a única coisa necessária para te dar medo é o próprio animatronic. Como essas gravações buscam simular a realidade, é de se imaginar como as coisas são muito mais brutais. Um canal que se destacou nesse tipo de vídeo foi o Reach Animation. O mesmo tem uma série chamada The Incident Logs, que tem como personagem principal o Ennard e irmão. Olha essa porra aí. Além desse canal, é claro que a gente não pode deixar de citar o Bettington, que possui com toda certeza os vídeos mais pesados desse gênero. Histórias do Candy Cadet A princípio, o Candy Cadet parece só mais um dos itens que você pode comprar para sua pizzaria no FNAF Simulator. Mas caso você o compre e logo depois acesse o seu minigame, você pode ter uma chance de ouvir uma história que o próprio Candy Cadet conta. Mas a chance de acontecer é simplesmente muito baixa, mas ainda é possível. A primeira história conta sobre uma criança e seus cinco gatinhos. A segunda história conta sobre uma mulher que recebeu cinco chaves e com elas, ela tem que salvar uma única criança por vez. Agora eu vou te contar uma história sobre uma jovem mulher que foi fechada em uma pequena sala. Nela sala havia uma fernada e cinco chaves. Ela foi dita que cada das cinco chaves ia deslocar uma das cinco chaves fora da sala. Dentro de cada sala havia um filho que ela poderia levar com ela quando ela fugiu do bairro. Mas ela foi permitida deixar a sua própria sala com um chave, não todos os cinco. Desperado para encontrar um jeito de salvar todas as cinco crianças, a mulher meldou as cinco chaves em uma fernada para criar uma única chave, esperando que ela poderia deslocar todas as cinco portas. Claro, isso não funcionou assim. Agora ela não abriu nenhuma das portas. Em vez de deixar a sua casa com uma chave para uma vida, ela tinha tomado com ela o chave para cinco mortos. A terceira e última história é sobre cinco crianças órfãs. Agora eu vou te contar uma história sobre um jovem. Ele tinha um jovem que ele tinha em um metal chave, whose hunger não poderia ser satisfeita. Um dia, o jovem encontrou cinco crianças em casa da sua casa. Ele trouxe eles dentro e deixou eles em uma chave. Ele sabia que o jovem pode matar eles, mas não poderia trazer para o jovem. Ele sabia que se escolhe um jovem para o jovem, ele poderia ser satisfeita, mas não poderia escolher. Quinta camada, Abismo. Por que isso tá tão fo... Ok, ignorando essa parte. Eu sei que já teve esse aviso algumas vezes durante o vídeo. Mas aqui, nessa camada, são as coisas mais pesadas que tem a ver com a franquia e até mesmo um caso real. Então é por isso que eu repito, siga aqui com a sua conta em risco. Dito isso, vamos continuar. Charlie.gif Ok, isso aqui é complexo. Charlie.gif refere-se a um gif, obviamente, completamente assustador da Charlie, filha de Henry, na história de FNAF. O único frame que eu posso mostrar desse gif é esse aqui que tá aparecendo na tela. E meus amigos, eu demorei muito tempo para encontrar esse gif. Vocês não têm ideia. Mas quando eu finalmente achei, eu não vou mentir que eu me arrependi de verdade. Porque só depois de ver, eu percebi o quão bizarro é. E não, eu não recomendo que você vá pesquisar. Tanto por ser muito difícil, e ainda mais se você for uma pessoa que sofre com problemas de epilepsia, não vá mesmo. Porque esse gif são muitas imagens perturbadoras e são várias luzes piscando ao mesmo tempo. Mas aí que entra um porém nessa história. Apesar de eu ter de fato achado esse gif, se você for pesquisar para tentar encontrar, verá que muitas pessoas falam que esse gif simplesmente não existe e nunca existiu. sendo apenas uma creepypasta. Mas então... O que caralhos foi o que eu vi? Eu realmente não sei. Claro que essa história de Charlie.gif poderia ter sido uma creepypasta antes, que tomou proporções enormes, e hoje em dia realmente existe esse gif maldito. Mas sinceramente, eu não sei e tenho raiva de quem sabe. Suicídio de Mango Em um teaser de FNAF World, conseguimos ver a Mango pendurada em uma corda e aparentemente tirando a sua própria vida. Além do teaser ser inteiro bizarro, ainda mais tendo um texto embaixo que diz Vejam só o que vocês fizeram. Meio que colocando a culpa em nós. Mas o fato é... O que que nós fizemos? Na época, esse teaser foi com certeza um susto para geral que estava acompanhando o lançamento de FNAF World. Já que os teasers anteriores de FNAF World eram sempre muito alegres, coloridos e muito divertidos. Então, ao verem isso, a comunidade entrou em uma espécie de desespero real. Muitas pessoas interpretaram isso como se fosse um pedido de socorro de Scott. Afirmando que na época do lançamento desse teaser, Scott estava passando por um momento muito difícil. Chegando ao ponto de ter tentado, de fato, ir de F. Contra a própria vida, digamos assim. Mas isso simplesmente não é confirmado. Scott poderia sim estar passando por um momento difícil na vida dele nessa época. Mas, repito, nada disso é confirmado. E sim, esse teaser é mais uma das coisas que nós ainda não temos respostas. Agora, por que Scott e Calton fariam Mengo se su... Vai ser um mistério por muito tempo. Morte de Suzy Suzy é o nome da criança da Chica e entre todos as animatronics clássicos, Fred, Bone e Foxy, ela foi a primeira vítima de William Afton. Suzy era apenas uma criança normal que costumava jogar muito um pequeno fliperama chamado Fruit Maze. Como podemos ver em FNAF Pizzaria Simulator. E o minigame em si é bastante simples. Você controla uma garotinha e tem que coletar todas as frutas. Laranjas, cerejas e uvas. Dentro de um limite de tempo específico. O limite de tempo é estendido quanto mais o jogador coleta as frutas. Ao completar pela primeira vez esse minigame, você poderá voltar e depois jogar mais uma partida. Mas essa próxima estará bem diferente. Além das frutas, podemos ver também alguns cachorros mortos além de uma música e gameplay ainda mais lenta. O rosto de Suzy que antes aparecia bem feliz agora tá muito triste. Ao completar pela segunda vez, você poderá desbloquear o final desse joguinho. O jogo ainda tem a mesma jogabilidade. Porém, o cachorro está ainda mais presente no jogo e o seu corpo tá bem pior do que antes. A música ficou ainda mais lenta e a Suzy... Bom, ela não tá sozinha. Bigodinho no Sister Location Cara, isso aqui é complicado demais. Em meio ao sucesso de Sister Location, uma suposta cutscene do jogo apareceu na internet. E resumindo bastante, nessa cutscene mostrava literalmente o cara do bigodinho e um carro andando no meio da rua. Ainda por cima fazendo um discurso. Enquanto isso, as pessoas que ali estavam faziam aquela saudação suspeita. Bom, obviamente isso não é real. Mas o que fez as pessoas acreditarem muito nessa coisa é pelo fato desse vídeo ser estranhamente e desnecessariamente bem feito. Realmente parece uma cena que foi diretamente retirada do jogo. Mas não, essa cena é fake. Pelo amor de Deus, não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Uma dica do Titio Mourique. Aurora 1993 Eu vou tratar desse assunto com bastante cuidado e responsabilidade. Pois isso aqui é um caso real. Aurora 1993 refere-se ao infeliz incidente que aconteceu na cidade de Aurora, do famoso restaurante Chuck E. Cheese. e se você não sabe do que eu tô falando eu vou dar um breve contexto já que eu não quero contar todo o assunto. No dia 14 de dezembro de 1993 um criminoso chamado Nathan invadiu o restaurante em que ele já tinha chegado a trabalhar antes e simplesmente atirou em 5 pessoas. Infelizmente, matando a maioria delas e deixando apenas um vivo bastante ferido. Nathan foi preso no mesmo dia e chegaram até decretar uma pena de morte para o rapaz que foi adiada de forma indefinida. E... tá... sabendo dessa história completamente infeliz O ponto que traz ela para dentro desse iceberg é que por algum motivo as pessoas da internet fizeram uma associação maluca entre esse caso e o jogo. Afirmando que o jogo seria uma inspiração clara desse caso chegando ao ponto do próprio Scott Calton falar que na verdade não tinha absolutamente nada disso que o jogo dele nem sequer é inspirado na Chuck E. Cheese. Enfim, sendo inspirado ou não a galera da internet é maluca vê coisa onde não tem e infelizmente essa foi uma terrível coincidência para o Scott. Dormitabs Dormitabs é uma fangame de Five Nights at Freddy's que olhando por cima parece ser como as outras. tirando o fato dela ser um hit a história desse jogo não temos um William Afton e sim o John Wright que inclusive é a pessoa que o player vulgo nós controlam jogando essa maravilha aqui e diferente do William Afton que é representado como o homem roxo por conta da sua roupa aqui John Wright é literalmente todo roxo mas beleza querido ou não isso é normal para uma história de terror porque pô os animatronics se mexem sozinhos porque não tem nenhum cara todo roxo e é por conta disso que a história de John é simplesmente patética pois assim como William Afton John Wright também é o responsável por matar as crianças no seu próprio universo mas o ponto em questão nem é esse e sim a motivação do John ter feito isso pois bem o cara tem como motivação o seguinte as crianças zoaram ele por ele ser roxo portanto é plausível ele matar elas sim é isso ele matou elas por bullying dele ser roxo uma salva de palmas para esse roteiro mas aí você me pergunta tá é apenas uma fã game ruim qual o motivo desse negócio tá tão embaixo e bom meu amigo o motivo tem nome Blackout Blackout é o desenvolvedor original desse jogo mas digamos que ele é bastante sus além de ter feito um jogo horrível Blackout era uma pessoa estressada indecisa e péssima de se trabalhar junto tendo exposed antes mesmo do Dormitab sequer lançar além de tudo isso Blackout adicionou um detalhe a mais na história de John Wright que deixou todo mundo meio preocupado bom como é que eu digo isso é o John é sim sim mais nem menos e no jogo é contado que ele se aproveitou da chica tudo isso acendeu uma grande luz vermelha bem forte na cabeça de todo mundo e bom eles não estavam errados em um determinado dia surgiu um exposed do Blackout que é simplesmente muito pesado nesse exposed é mostrado como ele tinha conversas estranhas com menores de idade além de fetiches muito problemáticos o que fez a galera teorizar que John Wright seria o próprio Blackout mas sinceramente eu quero que o John Wright o Blackout tudo vão tomar no e chegamos ao fim de mais um vídeo gostaria de agradecer ao Bouric por ter me chamado para participar é bastante interessante fazia tempo que eu não gravava um um vídeo como esse mas é isso muito obrigado novamente obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima oportunidade e é depois do digo que eu me despeço de vocês muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final você não tem noção do trabalho que deu fazer esse vídeo muito obrigado também ao Digo por ter aceitado esse convite e mesmo que esse vídeo seja completamente fora do nicho dele ele aceitou participar e eu fico lisonjeado por isso enfim se você puder apoiar esse vídeo já sabe né deixa o like aí se inscreve ativa o sino compartilha para todo mundo que você conseguir e é isso eu vejo vocês num próximo vídeo e agora eu vou descansar porque pelo amor de Deus deu trabalho e aí e aí Amém.